Oi, pessoal! Aqui é a Virgínia. Você sabia que o Brasil é dividido em cinco regiões? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Cada uma dessas regiões tem diferentes características. Eu decidi fazer um vídeo sobre cada uma dessas regiões para você aprender um pouco mais sobre o Brasil. Nesta lição, eu vou falar um pouco sobre a região Sudeste, onde encontramos as cidades mais conhecidas do Brasil. Não saia daí! O Brasil é dividido em 27 territórios, 26 estados e o Distrito Federal, onde fica a capital do Brasil, a cidade de Brasília. Como o Brasil é muito grande, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dividiu o Brasil em cinco macro-regiões para facilitar o levantamento de dados estatísticos e a implantação e gestão de políticas públicas. Nós, brasileiros, usamos a nomenclatura das cinco regiões o tempo todo no nosso dia a dia. Portanto, se você tem amigos e familiares brasileiros, é importante você entender um pouco sobre esse assunto. Por exemplo, se eu disser que minha mãe mora no Sul, está implícito que ela mora em um dos três estados da região Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou Paraná. Apesar da cidade de São Paulo ficar relativamente ao Sul do Brasil, um brasileiro não vai dizer que São Paulo fica no Sul. Não! São Paulo fica no Sudeste. O Sudeste e o Sul são regiões diferentes. Para os brasileiros, essa diferença é muito clara por causa da divisão do Brasil em cinco regiões. Vamos, então, falar um pouco sobre a região Sudeste. O Sudeste é a região mais populosa, mais povoada e mais conhecida do Brasil. Essa região tem apenas quatro estados. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Quem nasce no estado de São Paulo é chamado de paulista. Quem nasce na cidade de São Paulo é chamado de paulistano. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro é chamado de fluminense. Quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é chamado de carioca. Quem nasce em Minas Gerais é chamado de mineiro. E quem nasce no Espírito Santo é chamado de capixaba. O Sudeste cobre apenas 10% do território brasileiro, mas concentra em torno de 42% da população brasileira. É quase metade da população total do país, concentrada em uma área não muito grande. O Sudeste é a região com maior PIB, produto interno bruto do Brasil, cerca de 56%. Por essa razão, muitos brasileiros migram de outras regiões do Brasil ao Sudeste em busca de oportunidades de trabalho. As maiores universidades e centros tecnológicos também se encontram na região Sudeste. Clima e vegetação. O clima e a vegetação na região Sudeste podem ser bem variados. Temos um clima tropical nos litorais mais baixos, com muito calor, verão chuvoso e inverno seco. Nas partes mais altas da região Sudeste, temos um clima tropical de altitude, ou seja, um clima mais frio, com temperaturas mais baixas durante o inverno. Além das maravilhosas praias do litoral carioca, paulista e capixaba, temos muitas áreas de planaltos serranos conhecidas como mares de morro, como a famosa Serra da Mantiqueira, que passa por São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A região Sudeste também concentra grande parte da Mata Atlântica, uma floresta tropical que, infelizmente, é um dos biomas mais devastados do Brasil. O mico leão dourado é um dos animais que vive na Mata Atlântica e que está em risco de extinção. Economia O Sudeste é, sem dúvida, a região mais industrializada do país. São Paulo, por exemplo, é a sede de muitas multinacionais, o que a torna uma cidade global. E não podemos esquecer que a maior bolsa de valores da América do Sul e a quinta maior do mundo também fica em São Paulo. No Rio de Janeiro, temos a famosa Petrobras, uma multinacional que faz exploração e produção de petróleo e gás natural. Em Minas Gerais, temos a maior produção de ferro do Brasil e a segunda maior do mundo, em uma região chamada Quadrilátero Ferrífero. É em Minas Gerais que se encontra a mineradora multinacional Vale do Rio Doce, que é uma das maiores do mundo. A região Sudeste tem redes de transporte bem desenvolvidas, como ferrovias, rodovias e os principais portos e aeroportos internacionais do país. Não podemos esquecer da importância da agropecuária na região. Temos o café, a batata, a laranja e a cana-de-açúcar, que é utilizada na produção do etanol, um combustível alternativo muito usado no Brasil. O turismo é bastante forte em todos os estados dessa região. Além do turismo de negócios na cidade de São Paulo, o estado de São Paulo também atrai turistas para as suas praias, como Ubatuba, Ilha Bela e Trindade. E também para as serras, como a cidade de Cunha, onde podemos visitar fazendas de lavandas. Minas Gerais atrai muitos turistas para as suas pequenas cidades históricas, como Ouro Preto e Tiradentes. Minas Gerais é muito grande e tem muitos lugares lindos para se visitar, como as cachoeiras da Serra da Canastra, as cavernas da Serra do Cipó e as águas termais de Poços de Caldas. O Rio de Janeiro é muito conhecido por suas praias, especialmente as famosas praias da Zona Sul, Leblon, Ipanema e Copacabana. O Rio também tem outras praias muito lindas na região dos lagos, como Búzios e Arraial do Cabo, um dos melhores lugares para os amantes de mergulho. Culinária Muitos dos quitutes brasileiros mais conhecidos internacionalmente vêm da região sudeste. Mas é claro que cada estado tem sua culinária própria. No Espírito Santo, o prato mais famoso é a muqueca capixaba, que é diferente da muqueca baiana. No Rio de Janeiro, não pode faltar o arroz, feijão, bife e batata frita, além de muitos pratos feitos com peixe e frutos do mar. Se você for à praia no Rio, não deixe de experimentar o biscoito globo e tomar o famoso chá mate leão. Tomar água de coco e sucos de frutas naturais também faz parte do dia a dia do Carioca. O estado de Minas Gerais é famoso pelo seu pão de queijo, queijo Minas e sua cachaça. E também tem muitos pratos à base de carnes variadas, tais como feijão tropeiro, tutu à mineira, leitão à pururuca, frango com quiabo, entre outros. Em São Paulo, alguns pratos típicos são o cuscuz paulista e o virado a paulista. Mas o bom paulistano não fica sem pizza. A região da moca é muito famosa por suas pizzarias. Se você for a São Paulo, você também não pode deixar de comer nas maravilhosas padarias, onde você vai encontrar um bom café brasileiro e lanches variados, tais como o pão na chapa e o famoso bauru, um sanduíche de rosbife, queijo e tomate. Cultura A região sudeste, assim como as demais regiões brasileiras, tem uma diversidade cultural muito grande. Há uma mistura das culturas indígenas, africanas, europeias e até mesmo japonesa e árabe. São Paulo tem a maior comunidade japonesa fora do Japão e o número de libaneses no Brasil é maior do que o número de libaneses no Líbano e a maioria deles vive na região sudeste. Assim, podemos ter uma ideia da dimensão, da mistura cultural que tem nessa região. Sotaque Existem muitos sotaques diferentes na região sudeste. No Rio de Janeiro, a letra S é bem enchiada, como em TEMOSH E a pronúncia do R é bem aspirada, como em PORTA Em São Paulo, existe uma grande diferença entre o sotaque paulistano da cidade de São Paulo e o sotaque paulista do estado de São Paulo. Na capital, o R é vibrante, como em PORTA No interior, o R é retroflexo, como o R do inglês, PORTA Uma característica importante do sotaque mineiro é não enunciar toda a palavra. Eles fazem muitas reduções. Por exemplo, o mineiro não vai dizer Onde você está? Ele vai dizer Onde você está? Onde você está? É claro que eu estou falando de maneira muito genérica. Existem muitos sotaques na região sudeste. Só na cidade de São Paulo você vai encontrar muitos sotaques diferentes. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado de aprender um pouco mais sobre a região sudeste. É claro que existem muitas outras informações importantes que eu deixei fora desta lição porque seria impossível falar sobre tudo. A região sudeste é muito diversa, então existem muitos outros sotaques que eu não mencionei e muitos outros aspectos culturais que eu não mencionei. Mas eu espero que esta lição dê uma ideia a vocês sobre as principais características dessa região. Na próxima semana eu vou falar sobre a região sul. Fique ligado! Eu gostaria de saber, você já esteve na região sudeste do Brasil? Onde você foi e o que você fez? Deixe um comentário abaixo com a sua resposta. Se você gostou deste vídeo, lembre-se de dar um like e de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu posto um novo vídeo com dicas de gramática, vocabulário e pronúncia do português brasileiro. Até a próxima! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus